Aí você tá no meio do centro com uma moeda de um real, enquanto um chora, outros faz acontecer. Vem comigo, minha família. Minha família, tô começando meu dia com um real aqui, vou comprar uma pururuca na Zilma. Vem comigo, minha família. Mais uma eu deixo aqui, minha família, vamos embora. Obrigado, viu? Obrigado. Multipliquei meu dinheiro, vim buscar mais duas pururuca. Vem comigo. Mais uma eu deixo aqui, vamos embora. Então também foi. Voltei aqui, tô levando mais quatro pururuca. Mais uma eu deixo aqui, minha família, vambora. Deus abençoe, obrigado meu padrão. Tô voltando aqui com oito reais, tô levando mais oito pururuca. Vem comigo, minha família. Mais uma eu deixo aqui, vambora, minha família. Deus abençoe. Como vocês viram aí, minha família, multipliquei meu dinheiro. Agora eu vim buscar aqui o Gazinho, vou comprar um pacote fechado, custa 15 reais, vem 20 unidades. E ainda me sobrou um real que eu comecei. Mais uma eu deixo aqui, minha família. Obrigado, meu. Pois tá com o teu tempo aí, pai. Deus abençoe. Amém. Como vocês viram aí, comecei meu dia com um real. Vendi cinco pacotes fechados de pururuca. Terminei meu dia com 125 reais. Aí você coloca aí na calculadora. 26 dias trabalhados, segunda a sábado. Tirando 125 reais, você vai terminar com 3.250. Não tá trabalhando quem não quer ou quem tem vergonha. Pega essa visão. Tchau. Tchau.